E aí, já fechou seu corte de despertar da armadura? Se não, ele tá dessa vibe aqui. Então nesse vídeo nós vamos montar a checklist dos melhores investimentos de despertar a armadura hoje em Sankseya Week. Você já tem os top? Quem que são os melhores depois dos tops? Então vamos bater um papo sobre isso, de acordo com a meta atual, né? De dezembro, já especulando já a chegada do Shonsapuri, que eu já tenho um vídeo aqui no canal, se você não viu, eu vou deixar nos cards. É só dar uma colada aí em cima. Então vamos aqui na checklist, né? A checklist aqui dos nossos parceiros também, é Good Vibe Games. Lembrando que o canal Good Vibe Games e outros canais também, se vocês quiserem conhecer novos canais de Sankseya Week, sempre fica aí o link na descrição de alguns canais indicados aí, principalmente os canais que são menores e tem uma menor divulgação pelo YouTube. Então aqui eu já deixei os que não tem CR e os que tem CR A e B, que já estão, tipo, você só pega o bônus. Espera a peça aparecer e uma hora você ativa. Nenhuma que é tão essencial assim. Então a gente vai mexer nesses remanejar aqui, mas eu já deixei pra agilizar, né? Porque normalmente esses vídeos de Tchelit, eles só vão aumentando o tempo, né? A duração, porque isso vai aumentando o conteúdo. Já agilizei aqui com os obsoletos. O Shijima chegou aí já como obsoleto, né? Não vejo ninguém utilizando o Shijima e tal, mas eu ainda estou bem hypado em fazer a live do Shijima, tá, galera? Mas o Shijima, infelizmente, ele está obsoleto. O Mu também, o meta não está tão favorável assim pro Mu, embora é um personagem que, dependendo do set de formação do inimigo, pode ser bem interessante. O Chris saiu até um vídeo recentemente aí no canal, perdendo com o Chris. Aí olha, ah, o Shijima também na live de ontem, né? Na live do Mangold, que inclusive, né, galera? Tem um canal de lives aí, quem puder dar aquela moral. Falta menos de 40 pessoas pra dar aquela moral aí pro canal. A gente atingiu aí a meta de 1k de inscrito. E na live do Mangold mesmo, nós tivemos aí um Shijima, né? Tentando imitar lá comigo. Não sei se ele vai virar corte da live, mas se vocês quiserem procurar aí, ver várias gameplays em onde, quem sabe, encontra um Xion aí também gold. Tá lá também. Já fica aí uma sugestão de vídeos extras e longos, só de PVP pra vocês, tá certo? Aqui ninguém mais. Fica muito obsoleto, né? Xion, Seiya, Ayoro, ficaram obsoletos aí por vários atacantes hoje em dia, tipo Sukiyo, tipo Gestalt, né? Deixaram eles mais obsoletos. Então, é isso, tá, galera? Esses aqui também, sem comentários. Hip demais. Gostaria que a Maiora fosse meta? Gostaria, mas infelizmente não. Ok, tem o nível 4, né? Que é só pelo bônus. Ou PVP, então só pelo bônus. Temos o Hags, o Poseidon. Poseidon tem jogadores que ainda utilizam. Hags, obviamente, todos aqui. Tem personagens que utilizam, né? Inclusive, falei aí pra vocês do Xion, né? Vai ter ainda o vídeo de 3MDM. Tem a galera que tá hypando ainda um pouquinho o Shijima, mas é personagem que não. Mas o Poseidon, ele aqui é o mais jogável para o PVP, pela sua sobrevivência, pela sua velocidade, né? De controlar alguém super rápido. O Poseidon ainda é jogável, mas eu acho ele ainda muito mais ativo pelo bônus. O Seiya, PVE. Iki, Saga, PVE. O Areia Chique, eu vou deixar ele aqui por causa do mangá. Tem alguns mangás, né? Pra quem não se lembra, né? Mangá, galera. Lá no modo história e tal. Tem uns mangás que muitos jogadores só passam com o Areia Chique despertado. Você começa... Ah, todo mundo com mais sede de custo de energia. O Areia Chique vai lá, vai purificando pra você usar os custos de energia. Todo mundo começa silenciado. Tem o Areia Chique. Então o Areia Chique pra alguns mangás também é essencial. Então por isso que ele tá aqui para a PVE também, que ele é muito bom pra PVE, né? O Tier 3 e o Estratégico são personagens que você vai usar pontualmente, né? Um Minus, um Chaka de Virgem. São controles aí que você pode usar pontualmente, mas o Meta não está favorecendo. E até mesmo os outros controles nessa Tier List são melhores opções do que eles. Pandora fica aqui como Estratégico, mas pra avaliar o time do inimigo ou jogar na bandinha, beleza? O All Go, depende do time do inimigo. Ixi, muito pela falta de Defteros, né? Mas tem alguns combos que você só queria que o personagem fosse rápido na rodada 1. Na rodada 2 ele pode ser lento. Então você pode usar a Estratégico também. E a Luna tá aí por causa do Shura, né? Então dá pra usar ela. Fora que PVE também ela é rainha. Então agora nós vamos falar dos melhores. Todos aqui são personagens interessantes pra você upar. Vamos nem começar falando aqui já do cano, né? Disparado, melhor que despertar da armadura. Hoje, então, se você não tem o cano, corre até elas. Já vamos começar assim, ou melhor, né? Mas aí, só o cano não. Vamos ver quem vem depois do cano, né, galera? Continuando aqui, vamos falar aqui do Shum, melhor curandeiro. De longe, o curandeiro mais utilizado aí do game. Vale muito a pena, tá certo? O Shum aí, você dá aquela expertada pra ele também. Continuando, nós teremos aqui o nosso Afrodite, vai entrar como tier 2. Afrodite não vai entrar como tier estratégico. Ele joga bem, mas com tapinha, com Sasha, yoga dourado, né? Aquele combino dele ficar dando contra-ataque, com Saksapuri. Ele fica muito forte. Então ele depende de alguns personagens aí estar na conta, estar na comp, pra ele jogar bem. Então ele é um personagem legal, mas ele é muito limitado. Por isso ele fica como tier 3. Não é aquela coisa que você vai ter prioridade aí para despertar, beleza? Continuando aqui também, nós teremos o Seca Maligno estratégico. Ele vai valorizar mais na sua conta. Se você tiver o Defteros, aí eu despertaria o Seca Maligno. Então o problema dele é ser bem carinho também, né? Tirando isso, o Seca Maligno é um personagem bacana de investir, mas ele é bem pontual, depende muito do time do inimigo pra você fazer ele ter uma vantagem. Ele pode literalmente estragar também a sua estratégia, tá certo? O Ayori também entra como tier 3. Ele entra como tier 3 na frente aqui. Eu uso bastante o Ayori, né? Pra quem acompanha as lives sabe que eu utilizo aí o Ayori. Dei mostrar aqui o meu time pra vocês. Do meu Ayori. Assim, ele sempre tá. Né? Ele normalmente usa ele no time de June. É, ele não tá agora não. Mentira. Ele não tá agora não. Mas normalmente ele ficava aqui, ó. É porque eu montei o time do Manigold. Ele ficaria no lugar do Manigold aqui. Por exemplo, no lugar do Lune. Porque ele, com o Sexapure, ele aumenta muito o dano com o Sexapure, por exemplo. Temos o Doki aí pra aumentar o dano dele e o Lune. Então eu gosto bastante aí do Ayori Divino, tá? Então, pra você que quiser diversificar um pouquinho, vale a pena. Ele tem um DPS absurdo, mas ele é um personagem papel, né? O maior problema dele é ele ser um personagem bem papel, mas o dano dele é bem alto, tá? O Shiryu, vamos estrear aqui, então. Vai ficar com o Tier 1 também. O Shiryu tá muito favorável no Metro, com esse tanto de atacantes em área, de múltiplos alvos. O Shiryu, além de proteger o seu time, consegue eliminar os inimigos também. Isso aí é uma delícia. Então vale a pena você correr atrás do Shiryu. Continuando aqui, nós teremos o Farol. Ele estreia aqui a Tier 2. Não é essencial na sua conta, mas tem... Não vou deixar no Tier 3. Não é essencial na sua conta, mas a comprinha dele funciona até legal, principalmente se você tem o Orfeu, que eu já considero ele aqui um Tier 2. O Orfeu que vai ficar um pouquinho prejudicado com a chegada do Shion Sapura aí em breve também, mas ele tá muito forte com o Farol, com o Doku, com o Nune, bufando ele. Então é bem legal. O problema dele é ele ser papel. Ele precisa de proteção, mesmo que ele tenha alto roubo de vida, por causa da sua Skill 2. Mas ele ainda é um personagem fácil de levar, Hit Kill. Então ele fica aí como Tier 2, porque ainda precisa de proteção, tá? GM entra como Tier estratégico também, sem muitos comentários, né? É o custo 4, é a velocidade lenta, né? Às vezes rola os combinhos de Defteros, mas é bem pontual. É o mesmo problema é o de Sorento, porém o Sorento fica na frente, por causa que o Sorento tem a vantagem de jogar com o Faraó, então tem aquela bandinha, aquele reforço da bandinha, então fica aí o Sorento na frente do GM. Se fosse para escolher um ou outro, eu prefiro o Sorento, tá? Embora ele tenha um Satã Imperial aqui, que é bem melhor do que invocar as Fadinhas, mas o buff que dá para o Sorento, o Faraó de redução de dano e tal, o GM não tem. Então por isso que o Faraó fica na frente, fora que com o Sorento e o Faraó, ainda ativa os Cerberos, né? Causando aí um pouquinho mais de DPS na comp. O Lune entra aqui como Tier 2, ele está muito da hora, né? Para quem viu o vídeo do China Aiolos, ele é essencial para você ganhar na roda da 1, nesse combo, se vocês não viram esse vídeo, vou deixar nos cards também, né? O Lune imitando com a China e com Aiolos. Então ele entra aí como um Tier 2, tá? Eu acho ele bem bacana, ainda me incomoda aquela vibe dele ficar debufando os inimigos, ao invés de sempre bufar os seus aliados. Se ele sempre bufar os seus aliados, ele poderia estar melhor posicionado, ainda no Tier 2, mas quando incomoda ficar bufando os inimigos, debufando, né? Os inimigos. Atena Tier 1, tá? Hoje ela não é tão mais quebrada, assim, igual o outro óleo, né? Mas ela tem a... Ela incomoda bastante com a imortalidade dela. O lance dela gerar energia, ela perdeu um pouquinho da preferência por causa do Dodoku Divino, mas a imortalidade dela incomoda bastante. É um personagem barato de jogar, então rola aí uma Deusa Atena essencial e não é apenas pelos bônus, né? Além dos bônus, ela ainda é uma personagem barata de investir e tem a sua imortalidade, né? Que quem não tem skill 4, né? Nível 5, fica aí com o RNG. A June, eu também considero ela um Tier 1. Vou deixar até aqui na frente. A June é uma personagem que eu jogo muito, eu tenho um winrate muito alto com a June, inclusive. A June combina demais com o Compice de Cura. Cura tá no meta. Chegou mais um curandeiro no meta, né? Que é o Money Gold. Então, Money Gold, Ogseus, Hypnos, Saori, você joga com Cura, você adora jogar com o June. Não é possível. June ama curandeiro. É um combo muito forte. Dependendo do time do inimigo, não consegue tancar ama June, né? Principalmente personagens de alvo único. Falando em curandeiro, então vamos falar aqui da Saori. Saori também, hoje eu considero ela uma Tier 1, mas vou ficar lá atrás, porque como cura ela caiu bastante, e opção de cura, eu acho que o Ogseus é um curandeiro melhor do que ela, hoje no meta. Hoje nós não vemos muito o Ogseus, porque ele ainda é peito ruim, tá galera? Temos que aguardar, né? Quando que vai aparecer o Ogseus no... Como fala? Na poeira divina. Mas o Ogseus é um investimento melhor do que a Saori no quesito cura, mas seria isso. Porém, o melhor curandeiro ainda é o Hypnus. Quer dizer, temos o Shun como curandeiro, né? O Hypnus, ele consegue causar dano, ele tem um custo de energia bem baixo, né? Já que ele é 2, 0, 0, 2, 0, 0, de custo de energia. Consegue cauterar alguns inimigos, fazendo com que eles não causem tanto dano assim, e você vai causando dano nesses inimigos e ainda se curando. Então é um personagem completíssimo, fora que o speed dele está altíssimo, né? Ele passa dos 400 de speed hoje no game. Continuando, vamos falar do Radamanks, vou estar falando de DPS aí. Radamanks, hoje, ele caiu para um... Cara, vou colocar ele no Tia 2, sendo amigável, tá? Eu poderia cair no Tia 3, porque o Shun prejudica demais o Radamanks, e o Albafka também prejudica demais o Radamanks. Por ele ser multi-rigs, ele flopa muito o dano dele. Então, por esses dois metas estarem no meta, acaba que o Radamanks, ele deu uma quedinha. Se você banir esses dois, o Radamanks vai ter uma gameplay bem melhor, né? O problema é que você banir o Shun M&M, pô, é tão da hora dar duplo turno para o Radamanks com o Shun M&M, né? Mas, enfim. Mas você pode usar um Shun M&M com o Albafka também, para prejudicar a cor do inimigo, e espero que ele não tenha um Albafka. Mas, hoje, de ataques, por exemplo, tem a... Qual o nome, gente? Shurisapuri. Aí você pensa no Radamanks, ah, mas eu não tenho o Shurisapuri. Porra, o Radamanks fica mais interessante, né? Então, tem esse lance aí do Shurisapuri, também tirar a preferência do Radamanks. Continuando, nós teremos aqui, então, o Ayakos, que hoje é o melhor curandeiro, ó, o melhor controle. Eu deixarei o Ayakos aqui. O Ayakos é um personagem que ele não parece muito que os jogadores não gostam muito de utilizar controle, mas, quando parece, ele é bem banido, tá? O Ayakos junto com o Camus. Porém, a build de gelo já acha uma build, né? Depois do Ayakos. Então, para ficar assim, mas eu vou deixar um pouquinho mais para trás aqui, ó. O Camus. Porque o Ayakos já deixa uma vibe de controle muito sustentável aí na sua conta, né? Outro controle aqui, vamos falar do Kano, mas o Kano, vamos colocar ele um pouquinho mais atrás, porque ele deu uma queda, né? Mesmo com o Shurisapuri agora também, podendo melhorar ele, mas, sei lá, é o Abafka incomodando, esses personagens, muitos personagens imortais, muitos personagens tankers, né? Já que o Kano é legal focar em personagens com baixo PV ou personagens que estão já falecendo, mas, normalmente, quando ele vai usar o triângulo, a maioria dos personagens estão ainda cheios de PV, porque você quer colocar o Kano para atacar na frente, na maioria das builds. Então, a estratégia dele não está muito favorável para o triângulo e a ausência de personagens de papéis no meta também prejudica bastante aí que o triângulo seja bem efetivo. Então, ele fica como tier 2 e é isso. Depende muito da comp do inimigo e da sua estratégia também, de montar a comp com ele. Por boletão, vou colocar ele aqui. É um personagem que está bem da hora no meta, mas ele fica um pouquinho ofuscado com o Kano e os outros DPS hoje no meta, né? Thanatos, temos o Shura, Sapure, o próprio Neurus. Então, ele fica um pouquinho ofuscado. Então, ele perde um pouquinho da preferência nas escolhas de CR também. Mas, ele está bem personado. Afinal de contas, ele é um tier 2, tá? E, Olga também, eu vou colocar ele como um tier 2 aqui. Porém, lá atrás, ele é um personagem de controle legal, né? Mas, aqui, ele vai ficar... Ele ficaria meio que disputando com o Minus. Mas, o Yoga, ele causa muito mais dano do que o Minus, né? Por causa do dano extra que ele causa. Dá para usar cosmo de debuff e tal. Então, ele é menos obsoleto que o Minus. Porque o Minus perde a graça por causa do Hypnos, né? O Minus dá para fazer alguns combos de você focar o ataque em alguém. Mas, o Yoga, eu acho ele um pouquinho mais efetivo. O problema dele é que ele é muito mais papel. O Minus, pelo menos, é mais tanque. Mas, eu acho o Yoga mais interessante do que o Minus. E vocês? O Yoga Minus, hein? Comenta aí. Fechamos aqui com o Shun Divino. O Shun Divino, também, eu vou colocar ele como um tier... Deixa eu ver, 2. Mas, eu vou colocar ele aqui na frente. É um personagem que ainda é legal. Porém, ele fica um pouquinho ofuscado pelo tanto de defesa que nós temos, né? É Saori, é o tanto de curandeiro que nós temos. É redutores de dano, como o Débora Divino. O próprio Shun Sapuri, né? Reduz dano aí. Então, ele é muitos concorrentes, né? E hoje, com aquela quantidade de personagens mais tanques, com uma sobrevivência melhor, acaba que a gente joga menos com o Shun Divino, né? Porque a gente tem que colocar personagens que sobrevivem sozinhos. Então, por isso que o Shun Divino, ele vai ficar aqui, bem pontual aí, pra proteger algum personagem muito específico na conta. E o Shun, ele entra na mesma vibe do Shun. Porém, eu acredito que o Shun, ele vai ficar aqui. Ele entra como tier 2, não essencial, né? Ele ainda é um personagem muito bom pra se jogar, mas depende muito da conta. Se você tem o Débora Divino, tem o Odisseus, tem o Hypnos, ele não brilha tanto assim. Por isso que eu recomendo vocês verem o meu vídeo da gameplay do Shun. Porque que eu achei ele situacional. Então, vai ter lutas que ele realmente vai dar uma brilhada. Porém, vai ter lutas que ele parece que vai ser a mesma coisa. Né? Então, o Shun, ele ainda é meta, né? Ele parece muito no PVP, sem o seu CR. E ele vai continuar aparecendo, talvez um pouquinho mais. Não vai ser aquela coisa que, tum, do nada, todo mundo vai começar a usar exageradamente. Igual foi o Shun MM, igual foi o Cano de Gêmeos, né? Que só foi lançar o CR e usou bastante. O Camus também, quando lançou o CR dele, muitos usaram. E o Ajax. Eu acho que o impacto dele vai ser mais mediano. Igual foi o Lune, igual foi o Shun. Né? A galera melhorou um pouquinho do que ele já fazia. Porém, o Shun, ele é melhor do que o Lune e o Shun. Né? Você vê mais Shun. Então, a gente vai conseguir ver a quantidade de Shun mais um pouco hoje no método. Então, essa aí é a minha checklist de personagens. Só deixa eu ver se eu trocaria alguém aqui de lugar, né? Vendo ela toda montada. Deixa eu ver. Talvez eu subiria aqui um pouquinho menos. Talvez um pouquinho mais pra cá, pra ficar um pouquinho próximo do Yoga. Tá certo? E... É isso, né? Acho que a checklist vai ficar legal desse jeito mesmo, tá? Isso aqui é apenas uma referência, uma opinião minha, pra você ter um norte do que você prioriza. É muito importante que você feche todos os personagens aqui de CRSS. Algumas dicas estão aqui nesse vídeo, pra quem não viu também, mas eu não vou deixar esse vídeo nos cargos, tá? Porque só dá pra indicar três VIGs. Vou deixar esse daqui, mais dois da série que eu acho bem interessante vocês avaliarem. Eu tenho a série de melhores investimentos aqui, né? Pra você gastar livros azuis. Então, fica ligado, né? Dá uma colada nesses três VIGs aqui. Eu vou deixar esse aqui, os melhores investimentos até 11 upskill, e até 20 upskill aí pra vocês nos cargos. Mas temos aí os mais de 26 livros, tá? Os mais caros. 26 às... Sei lá. Até 80 livros aqui. Mas eu vou deixar esses dois aí nos cargos também. Alguns personagens têm CR, então vocês têm que balancear também. Ah, eu tô querendo controle, mas aí eu tenho algum controle sem CR. Ah, eu tô querendo DPS, mas eu vou... Eu tenho um cano, mas o meu segundo DPS vai ser o Shuro. Então, eu não preciso investir no Borboletão. Saca? Ou no Thanatos? Então, você tem que balancear também os CRs com que você vai gastar livros, né? Dos personagens banners em potencial. Então, fica uma dica aí. Sempre avalia. Ah, mas eu não tô com tantos livros assim pra investir em um personagem novo. Vou despertar algum personagem antigo. Então, fica ligado nessa dica aí que é bem interessante pra vocês também. Então é isso, galera. Se vocês quiserem mais vídeos, vai ter esses aqui nos cargos também. Tá certo? E deixa aí o seu comentário. Você discorda de alguém aqui deveria te subir ou descer na checklist? Deixa aí o seu comentário por quê. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho